O Motorola Moto G9 Plus chegou e chegou trazendo muitas novidades E hoje eu estou aqui em primeira mão para trazer para vocês As minhas primeiras impressões sobre esse recente lançamento da Motorola E falar para vocês aqui o que eu achei desse monstrinho Então se você quer saber em primeira mão Quais são aqui as minhas primeiras impressões sobre o Moto G9 Plus Fica ligado nesse vídeo aqui Beleza galera? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o André Felipe e hoje eu estou aqui em primeiríssima mão Com o Motorola Moto G9 Plus Já estou testando esse smartphone aqui há mais ou menos uma semana E hoje eu vou trazer para vocês tudo aqui que eu tive de primeiras impressões Com esse monstrinho Gostaria também de agradecer a Motorola por confiar aqui no meu trabalho E por ter mandado esse smartphone aí com uma certa antecedência Muito obrigado! E lembrando que se essa aqui for a primeira vez que vocês estão chegando aqui no meu canal Já desce aqui embaixo e se inscreve Porque assim vocês não perdem os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês É praticamente todo dia uma novidade de tecnologia Aproveita que você está aqui embaixo e também deixa o seu like Porque isso faz o YouTube entender que o meu canal é relevante Beleza? Galera, não vamos ficar enrolando não Já vamos começar aqui Primeiramente aqui olhando de cara para o Motorola Moto G9 Plus Esse monstrinho que acabou de chegar aqui no Brasil Na verdade já tem um tempinho que ele chegou Estou com ele aqui há alguns dias Mas é a primeira vez que vocês estão vendo ele aqui de cara Já tirei ele da caixa Se vocês quiserem ver, vai ter um unboxing exclusivo lá no meu Instagram O link vai estar aqui na descrição Tirando da caixa e mostrando no geral aqui como que foi o unboxing Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui o conteúdo da caixa para vocês Beleza? Então nós temos aqui uma caixa padrão Escrito Motorola Moto G9 Plus Certo? Aqui na lateral Motorola Em cima nada Nas outras laterais mais um monte de coisa escrito E aqui na parte de baixo Falando que ele é o Motorola Moto G9 Plus Azul Indigo 128GB de armazenamento Mais 4GB de memória RAM E quando a gente tira aqui da caixa Ou melhor, quando a gente abre aqui a caixa Nós temos aqui Esse papelzinho que eu deixei aqui dentro Que é o que vem na cara do smartphone Certo? E aqui nós temos manuais E o extrator do chip A capinha do aparelho Que é uma capinha de silicone padrão Ela vem já no Motorola Moto G9 Eu tirei para a gente ver direitinho como que ele é Beleza? Tirando aqui Na sequência nós temos aqui O carregador USB do tipo C Nas duas pontas, certo? Ele é USB tipo C no carregador E no conector do smartphone Temos aqui o fone de ouvido Olha a Motorola ainda trazendo o fone de ouvido Para a gente O fone de ouvido também clássico da Motorola E aqui nós temos o seu carregador turbo De 30 watts, pessoal É um pouquinho menos aí que o Motorola Moto One Hyper Por exemplo, traz O Motorola Moto One Hyper Traz um carregador de 45 watts Mas já é um carregador aqui Bem potente Então você já tem aí no conjunto Fone de ouvido Mais carregador de 30 watts Vamos deixar aqui de lado também E vamos aqui Para o que realmente interessa Que é o nosso Motorola Moto G9 Plus Galera, nós temos aqui Algumas novidades Bem significativas aqui Para o Motorola Moto G9 Plus No seu design Ele tem um acabamento aqui Que é em um polímero Não é um acabamento em vidro Por exemplo Porque ele tem um corpo aqui Unibari Como vocês podem ver Certo? É um corpo que vai De trás até aqui Na borda da tela Do smartphone E nós temos aqui, pessoal Na parte traseira Esse conjunto de câmeras Que o pessoal já tinha vazado aí Bastante, né? O pessoal já tinha falado bastante aqui A respeito do conjunto de câmeras Do Motorola Moto G9 Plus Então nós temos aqui Esse conjunto robusto Quadrado Com a câmera principal Aqui de 64 megapixels Que usa o quad pixel, né? Fazendo foto de 12 megapixels Seu flash de LED Bem avantajado aqui E aqui outras câmeras Que eu vou falar para vocês Mais para frente Aqui na parte de trás Nós não temos mais O leitor de impressão digitais Porque ele agora está na lateral Olha que bacana É o botão Power On e Off E também O leitor de impressão digitais Eu particularmente gosto Dessa posição Porque, por exemplo Se eu estiver segurando ele assim Eu consigo desbloquear Da mesma forma Que segurando com A mão direita, né? Então se eu estiver com a mão direita Eu uso esse dedo aqui Se eu estiver com a mão esquerda Eu uso O dedo indicador Ou outro dedo Que tiver aqui Mais fácil Então nós temos Essa novidade E nós temos aqui Nessa lateral Um botãozinho Para chamar o assistente Do Google O que eu achei Algo um tanto quanto Intrigante, né? Um tanto quanto interessante Porque a própria Samsung Tirou isso aí Dos seus smartphones Atuais, né? Esse botão Provavelmente deve ser Um botão Que a gente consegue Configurar mais para frente Eu particularmente Não uso Esse tipo De botão Ainda que no botãozinho De impressão digital Ele tem aqui agora Uma sensibilidade Se você der dois toques nele Ele abre aqui Essa área rápida De tarefas Que você pode colocar aqui Alguns aplicativos Para você acessar De forma rápida O que é bem bacana Mais uma novidade Motorola Moto G9 Plus Mais uma novidade Interessante aí Do smartphone, né? E galera Sem sombra de dúvidas Um dos pontos Mais chamativos Um dos pontos Mais interessantes Aqui do Motorola Moto G9 Plus É o seu display Max Vision Aqui Esse é o nome Que a Motorola Tá dando Que é um display De 6.8 polegadas Quase 7 polegadas De display Cara Com resolução Full HD Plus E HDR10 Pra quem não sabe Pessoal HDR10 É uma tecnologia De reprodução De imagem Que algumas Algumas plataformas De streaming Já estão utilizando Como é o caso Do YouTube Netflix Amazon Prime Vídeo Que faz com que As imagens aí Dos vídeos Fiquem Em uma qualidade Superior Então cara No display Eu vi alguns vídeos Aqui no Amazon Prime Que é o meu serviço De streaming E vou falar Pra vocês O display Desse smartphone Tá surreal Real de bom É um display IPS LCD Full HD Mas que tá aqui Numa qualidade Cara Muito Boa Realmente gostei Demais Do display Eu não tenho O que falar Sobre o display Do Moto G9 Plus É um salto Muito grande Aqui na minha opinião Com relação As gerações Anteriores Como é o caso Aqui Do Moto G 8 Power Eu também tenho O Moto G8 Plus Então vou trazer Alguns comparativos Pra vocês Terem uma noção Mas o Moto G9 Cara Tá surreal Esse display Desse bichão Aqui Eu tô utilizando No modo Sem ser o modo Noturno Só pra gente Ter noção Aqui Da qualidade Do display Mesmo Nível de brancos Nível de saturação Sinceramente Eu gostei Demais Aqui Do display Desse monstro E ele tem aqui Essa animação Que é muito Bacana Cara Muito bacana Mesmo Sinceramente Tá entre os displays De smartphones Intermediários Mais interessantes Que eu pude Utilizar Até hoje Aqui do lado Nós temos Por exemplo Aqui ó O Moto One Hyper Que já tinha um display Muito bacana Mas na minha opinião O display Do Moto G9 Plus Tá sim Melhor Tá com a qualidade Bem superior Na minha opinião Obviamente Eu vou trazer comparativos Então vocês já vão deixando Aqui no campo Dos comentários Qual é o comparativo Que vocês querem Aqui no meu canal Entre o Moto G9 Plus E outros Aparelhos Certo Vão deixando aqui No meu canal Que eu vou Trazer pra vocês Na sequência E sobre o hardware Do Motorola Moto G9 Plus Aí a Motorola Resolveu trazer Um hardware Mais interessante Do que Do ano passado Que traziam Processadores Da linha 600 Agora a Motorola Trouxe aqui Pro Moto G9 Plus Um processador Que é específico Pra games Inclusive um processador Que a gente já conhece Que é o Snapdragon 730G Que roda aí Na casa Mais ou menos Se eu não me engano Dos 2.2 GHz Alguma coisa parecida Com isso Em redes sociais Você não vai ver Nenhum tipo De engasgo Nenhum tipo De lentidão Nada Do estilo Esse aparelho Conta também Com 128GB De armazenamento Então ele já vem Com 128GB Diferente da geração Anterior 4GB De memória RAM E você pode utilizar Cartão de memória Lembrando que a gaveta dele Pra cartão de memória É uma gaveta híbrida Então você tem que optar Por utilizar Um cartão de memória Mais chip de operadora Ou os dois chips de operadora Não dá pra você utilizar Três coisas Ao mesmo tempo Não Mas Cara Vou falar pra vocês O bichinho É um monstro Em termos de desempenho Em desempenho De smartphone Intermediário Premium Como é o caso Do Galaxy A80 O Galaxy A80 Trazia exatamente O mesmo processador Aqui Que O Moto G9 Plus Traz Beleza Vou abrir aqui O Call of Duty Mobile Só pra vocês Terem uma noção E pra vocês Já conhecerem Uma coisa interessante Aqui ó Que é o Game Turbo Ou Game Moto Games Esqueci o nome Aqui agora Mas é aqui Um assistente de games Tá vendo aqui ó Você pode arrastar O ícone Do painel game Para qualquer lugar Então você pode Arrastar Esse ícone Pra algum lugar Pra você Utilizar ele Aqui ó E aí você consegue Fazer diversas coisas Como é o caso De tirar um print Da tela Adicionar outros Outros Widgets Aqui embaixo Enfim Um Acessor De games Aqui sobre o alto-falante Do Moto G9 Plus Pessoal Esse é um smartphone Que não tem som estéreo Eu cometi o erro Num vídeo Que eu fiz aqui Do Moto G8 Power Que eu falei Que ele não tinha O Moto G8 Power Tem sim Som estéreo Beleza Então Tô corrigindo Aqui pra vocês Nesse vídeo Aqui O Moto G9 Plus Já não tem Então vamos lá Roda Cara Muito bom Mano Olha essa fluidez Olha a fluidez do game Olha a fluidez do game Cara Tá rodando Muito Olha os caras lá Olha os caras lá Ué O que que foi Ah tá na pré-partida ainda Ainda tá na pré-partida Esperando por mais um Jogador Iniciando a partida aqui Pessoal E o Motorola Moto G8 Power Além disso Conta com Wi-Fi 5.0 Conta com NFC E também Com rádio Tem gente que gosta De rádio Né pessoal Tem uma galera que Adora rádio Toma Toma Adora rádio O cara tá morto Tá dormindo aí doido Enfim É um aparelho Que tá com um desempenho Bem Olha isso Olha o desempenho Desse smartphone Olha isso Olha isso Morri aqui Mas enfim O desempenho dele Tá muito bom Aqui em games Eu vou encerrar aqui pessoal Senão O vídeo vai ficar muito grande Mas em termos de hardware É um aparelho Que tem um processador Que a gente já conhece Que é o Snapdragon 730G Assim como eu falei pra vocês Adreno 618 Se eu não me engano E agora entrando aqui Nas câmeras pessoal Nós temos pra esse smartphone Um conjunto Entre aspas Quádruplo Aqui na parte traseira Com câmeras de 64, 8, 2 e 2 megapixels E na parte frontal Nós temos aqui Uma camerazinha De 16 megapixels Vou mostrar pra vocês aqui Os resultados Que eu obtive Com esse smartphone Começando desde aqui De baixo Aqui ó Tirei as fotos Do meu primo E cara Realmente O bichinho Tá com a câmera Muito bacana Cara Muito bacana mesmo Olha aqui Essa foto Que eu tirei Do meu primo Com a câmera Padrão principal Aqui Depois tirei uma foto De efeito retrato Tirei uma foto Dessa manga Também Bem bacana Olha a foto Dessa flor Como que ficou bacana Como que ficou boa Realmente A câmera Do Moto G9 Plus Tá surreal Eu devo ter até falado Moto G9 Power Mas é Moto G9 Plus Viu pessoal Desculpa aí Se eu cometi Esse erro Mas aqui em termos De câmeras É um aparelho Que tá aqui Muito bacana Muito completo Viu pessoal Muito completo Mesmo Olha aqui Essa foto Dessa flor Olha isso Muito bom Mesmo Resultado de câmera Do smartphone Ele tá com o resultado De smartphone Intermediário Premium Além dele tem aqui A câmera padrão Ele tem a câmera wide Ele não tem câmera de zoom Beleza Então ele tem a câmera padrão E a câmera wide Aqui Pra tirar As fotos Aqui eu tirei uma foto Com a câmera frontal Nível de detalhe Nível de coloração Muito bom Galera Aqui pra vocês verem Sem ser modo retrato Aqui no modo retrato Recortou bem Porém Aqui ficou com alguns detalhezinhos Né Ficou sobrando alguns detalhes Ali na parte de cima Mais uma com a câmera frontal Aqui pra gente E outra em modo retrato Essa próxima aqui ó Eu tirei com a câmera traseira Virada pra mim Bem bacana Aqui pra vocês verem Eu gostei muito aqui Principalmente do balanço De branco Do smartphone Entregou resultado Muito bom Aqui No balanço De branco Essa aqui é uma foto No efeito macro Pra vocês verem Acho que eu tirei Uma outra Não É só essa mesmo Em efeito macro Me entregou um resultado Muito bom Depois tirei uma foto Do meu primo ali Dentro de casa Em um ambiente Com a iluminação Mais baixa Também me deu um resultado Bem interessante E aí Aqui mais uma Com a iluminação baixa Gostei bastante do resultado Aí eu parti aqui Pra questão Do Night Vision Que esse smartphone aqui Também traz A herança aí Da linha One Da Motorola Primeiramente aqui Uma foto Com o Night Vision Pra vocês verem Aqui ó E uma foto Sem o Night Vision Então aqui Sem o Night Vision Aqui com o Night Vision Vocês veem Que tem uma diferença Bem grande Aqui nas duas Versões Depois Eu tirei uma foto Sem o Night Vision Com a câmera frontal E daí Eu tirei uma foto Com o Night Vision Com a câmera frontal Também Então aí É um ponto Bem interessante O Night Vision Deixa eu entrar aqui No software de câmera Só pra vocês verem Verem o que Que a gente tem aqui Nós temos aqui O mais Então nós temos Retrato Recorte Macro Cor em destaque E tem aqui O 64 megapixels Que na minha opinião Não faz muita diferença Não Nós temos aqui também Macro Câmera lenta Enfim Ele tá com um pacote De câmeras aqui Bem interessante E o mais interessante Que ele traz o Night Vision Na câmera frontal Também Realmente Um smartphone Que em termos de câmera Tá muito Completo Aqui Na minha opinião Sobre sistema operacional Nós temos pra ele aqui O Android 10 Juntamente com A A customização Da Motorola Junto aí com Essas Questões Que a Motorola Colocou agora Que eu achei interessante Que é esse atalho Aqui Certo Tem aqui o botãozinho Do Google Que eu acho Meio estranho Mas Enfim Tá aqui Porém Tá bem interessante Sobre a bateria Do smartphone Nós temos aqui Uma bateria De 5000 mAh Que é uma bateria Que dá pra ele Uma usabilidade De um dia Tranquilamente No meu uso Eu consegui descarregar ele Por volta Das 6 horas da tarde Com uso pesado Com uso mais leve Eu descarrego ele Aí mais ou menos Às 10 horas da noite Então é um smartphone Que sim Tá dando Pra utilizar Por um bom tempo Lembrando que ele traz O carregador aí De 30 watts Que é um carregador Bem potente aqui Pra um smartphone Intermediário Beleza? E pessoal Eu quero que vocês deixem Aqui no campo Dos comentários O que vocês querem saber Aqui Sobre o Moto G9 Plus Deixa aí Tudo que você quiser saber Sobre esse smartphone Que eu vou Tentando responder vocês Aí com o tempo Se você tiver alguma dúvida Que quiser tirar essa dúvida Mais rápido Manda no direct No meu Instagram Que eu respondo assim Que eu tiver Um tempinho No geral É um aparelho Que eu tô gostando Bastante de utilizar Aí mais pra frente Vai sair teste de câmera Teste de jogos E depois vai sair Uma análise completa Sobre esse bichão Beleza? Então pessoal O vídeo de hoje Basicamente foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Aqui embaixo Se inscreve no meu canal Pra não perder Os próximos vídeos Que eu trago aqui pra vocês É isso aí Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau